Vamos lá, novamente ao vivo aqui pela Rádio Palermo e também Instagram, jornalista Claudio Palermo fazendo mais uma tentativa aqui para a gente contactar o Bobby Clems. Daqui a pouquinho, então, vamos começar essa gravação. Achar o Bobby Clems aqui, cadê ele? Está bem-vindo aí, Fábio. Humberto Sagawa, obrigado aí pela... Esse agora é vai, Bobby. Opa, agora sim. Boa tarde, tudo bom? Agora deu. Tudo bem e você? Como é que está? Muito frio aí? Aqui está frio, viu? Você está no tatuapé, né? Isso, estou aqui no... Na verdade é Belenzinho, né? Belenzinho. Mas está... É, mas está meio frio aqui. Legal. Ô, Bobby, para... Eu gosto, né? Ah, você gosta? Eu não curto não, meu cara. Sou do verão. Sou do verão. Bom, que aí ataca Renit e Todazit aí. É. Aí me ferro. Mas vamos começar o nosso bate-papo aqui. Para quem não... Para quem não te conhece. Quem que é o Bobby? Como é que começou essa história de... De constelação, de coaching, de ajudar as pessoas... A procurarem aí o seu caminho antes de a gente entrar no tema que é relacionamento? Ok. Olha, na verdade eu sempre gostei da... Do autoconhecimento, né? Então desde cedo, desde jovem, fui procurar milhões de coisas, né? Para... De autoconhecimento. E... E naveguei por vários lugares, com várias pessoas, fazendo vários workshops, cursos, enfim. E... Numa determinada fase da minha vida, eu quis fazer um coaching para olhar para o futuro, né? O que eu quero para a frente. E aí, eu marquei para fazer a entrevista e tudo mais e vi um folder, né? E o folder era uma escola de coaching, né? Ecosocial. Eu falei assim, nem vou fazer mais um coaching, já sei o que eu quero, né? Mas como eu tinha marcado com a pessoa, achei desagradável ir embora. E acabei fazendo o processo de coaching e depois fui fazer a formação. E na formação, teve um outro curso em que eu fui fazer parte e aí eu conheci a constelação, né? E aí eu fiquei apaixonado por ela. Então, a minha transição de carreira, né? Foi nesse sentido. Pessoalmente, sempre fui buscar a questão do autoconhecimento. É uma travadinha, você volta. Cortou o seu final ali, você falando de transição da sua carreira, hein? É, na transição da carreira, como eu sempre fui buscar a questão do autoconhecimento, né? O coaching e a constelação faziam todo o sentido. Entendi. E aí eu estou nessa trajetória há mais de 10 anos, né? Bom, você se renovou, foi para uma outra área, se encontrou. Consequentemente, toda essa sua experiência acaba servindo de base também para outras pessoas que passam por um processo semelhante. E aí você que tem feito aí bastante curso e atendimentos com a constelação sistêmica, com certeza já deve ter aí ouvido e ouve diariamente a grande questão que são os relacionamentos. E aí para a gente começar esse bate-papo, como que a constelação vê essa questão do relacionamento? A gente vai falar aqui mais de duas pessoas, né, casal, mas qual que é a visão a respeito de um relacionamento para a constelação? O Bert, né, que é o que descobriu a constelação, esse é o termo que ele utiliza, ele fala que existe o amor à primeira vista e o amor à segunda vista, né? E o amor à primeira vista nada tem a ver com os contos de fada, né? A tampa da panela, a metade da laranja, a alma gêmea, nada a ver com isso. O amor à primeira vista, segundo ele, é quando o homem projeta na mulher aquilo que não recebeu da mãe. E a mulher projeta no homem aquilo que não recebeu do pai. E se for numa relação homoafetiva, é a mesma coisa, né? De estar projetando no outro aquilo que não recebeu, né? Esse é o amor à primeira vista, né? Então, muitas das questões do relacionamento estão focadas nisso, né? E muitas vezes a própria pessoa acaba colocando o pai, a mulher coloca o homem no lugar do pai, né? E o homem coloca a mulher no lugar da mãe, né? Só que aí ninguém está no seu lugar. E aí acontece a... Como é que eu posso dizer? O não relacionamento saudável, né? Começam os conflitos e as intrigas e tudo mais. Quando ele fala do amor à segunda vista, tanto o homem quanto a mulher ou qualquer tipo de casal olha para o outro e diz sim ao outro. Do jeito que ele é. Como ele é. Com o pai e a mãe que tiveram. E com toda a história do sistema. Então, dizendo sim a ele, dizendo sim aos pais, dizendo sim à história desse sistema e dizendo sim ao destino, né? Seja individual ou coletivo daquele sistema. Então, quando eu olho o outro sem a projeção e olho o outro como ele é, o relacionamento fica mais equilibrado. Desde que tanto o casal olhe um ao outro como iguais. Nenhum é maior do que o outro. Muitas vezes no atendimento eu pergunto que tamanho é, não fisicamente, né? Mas qual é o tamanho? Ele é maior ou é menor que você? Ela é maior ou menor do que você? Invariavelmente tem um desequilíbrio. Porque não é a estatura física, mas é a questão do quanto um enxerga o outro enquanto indivíduo. E esse tem que ser como igual. Não com um está mais, o outro está menos. Nesta pandemia, a gente tem visto aí muitas notícias de que aumentou o número de divórcios, separação, violência contra a mulher. Isso é devido ao quê, Bob? Já era algo que estava ali, camufladinho? Ou é realmente em virtude da pandemia que os ânimos se acirraram e aí a coisa vem de uma maneira muito atabalhoada e violenta muitas das vezes? Eu diria assim, uma parte é pandemia. A outra parte talvez seja a praticidade. Porque o pedido de separação durante a pandemia pode ser feito pela internet. Entendi. Então, o negócio pegou fogo, vou lá na internet e peço minha separação. Mais ou menos assim. Mas, com certeza, quando numa relação um não olha para o outro dentro da sua individualidade e dentro de um propósito que seja comum para este casal, aí fica difícil. Aí vive uma compidência, não um relacionamento. E agora, como estamos numa fase muito da coisa mais peste, mais rápido, a questão da ascensão profissional, do estudo e tudo mais, as pessoas acabam se, de alguma forma, se separando. Mas, com a pandemia, na mesma casa, com home office e tudo mais, às vezes até com filhos, aí começa a ter uma outra realidade. A realidade da convivência. Sim. Agora... E você começa a achar que o outro é diferente. O outro é diferente. Mas quem é essa pessoa que está aqui comigo? Verdade. Agora, tem uma outra questão que geralmente atinge um relacionamento, que é aquela coisa... Ah, você não faz isso, você não faz aquilo. E aí, a pessoa que ouve aquilo, ou ela se sente obrigada em agir daquela forma, até para não perder o parceiro ou a parceira. Como é que você, dentro da sua experiência, analisa isso? Bom, eu acho que aí tem alguma subdivisão. Eu acho que, quando se tem um casal e eles estão juntos, não tem o... Vamos dizer assim, o cuidar da casa, o cuidar do entorno, do que está relacionado à casa, mercado, limpeza, filhos, escola, o que seja, é de ambos. Não tem é o papel da mulher ou esse é o papel do homem. É de ambos. Ninguém colabora com nada, porque todos desfrutam da mesma coisa. Então, tem uma coisa aí assim, é parceria. Estamos juntos. quando se fala de uma questão mais emocional, essa cobrança é pela falta de algo. Não necessariamente seja do parceiro ou da parceira. É algo dela, da pessoa. Algo que nela não está resolvido. e aí cobra para o outro. Cobra do outro para suprir uma necessidade. porque é muito comum em família já ouvi relatos disso, né? A pessoa dizia, mas a fulana dizia que eu não a satisfazia sexualmente. O fulano dizia que eu não fazia comida dessa forma. Então, quer dizer que isso não tem nada a ver com o outro. É uma questão de quem fala isso, né? internamente. Exato. Mas uma relação sexual, aí muda um pouco de figura. Em que sentido? A relação sexual é o nosso ato mais vulnerável que temos durante a vida. Hoje nos tornamos muito vulneráveis junto ao outro. Aquela questão, né? Ah, estou com dor de cabeça, hoje não, hoje sim. ou, né, de falar assim, ah, tá bom, a pessoa quer, então eu vou ceder e tudo mais. Olha só como sou legal, eu dei prazer pra outra pessoa. Isso é balela, né? Porque é impossível que numa relação, quando um entrega-se ao outro, os dois não sintam prazer. Independentemente, se lá, se antes, né, no início, foi assim, ok, eu não estava muito a fim, mas vamos, né? E aí, e a pessoa se entrega pra isso, né? Agora, se for um ato mecânico, vai com certeza, né? Na minha opinião, nem deveria fazer. Sim. E o importante, e o importante nisso, né, nessa questão da, da, da relação espiritual, é, a recusa de um parceiro ou de uma parceira não tem a ver com o outro. É que o outro não está disponível, o outro não está, por qualquer que seja os motivos. Entendi. Que também tem um outro detalhe que é o, a gente vê no popular, né? A pessoa não, não quis a outra. um monte de bicho na cabeça, né? Ah, por quê? Será que eu não estou, não sou atraente, não sou isso, não sou aquilo? E aí, entra numa neura também. É, mas cortou um pouquinho, Claudio, você pode repetir pra mim a pergunta, por favor? Sim. Sobre essa questão, né, da sexualidade nos relacionamentos, quando, por exemplo, entre marido e mulher, o marido não quer sexo naquele momento. E aí, a mulher fica pensando, ah, será que eu não estou mais, não sou mais atraente? É, 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 como eu tinha falado, né? Não sei se você... Pode ir, pode prosseguir. Pode prosseguir, estou te ouvindo. Como eu tinha falado, né, não tem a ver com o outro porque é o outro que não, que não quer ou que a pessoa não se sinta mais atraída e tudo mais. Isso é pessoal, a pessoa efetivamente pode estar com uma dor de cabeça naquele dia ou não esteja disponível, né? Agora, quando você traz essa questão, ah, porque fulano não me satisfaz, fulana não me satisfaz, isso é falta de diálogo, né? Eu cheguei a atender uma pessoa, né? E ela tinha, vamos dizer assim, um pouco de vergonha de falar para o parceiro o que ela gostaria de ter na relação sexual, né? Então, existe fantasias, existe a questão do querer explorar, né? Mas também tem a, vamos dizer assim, uma timidez ou uma falta de confiança, né, de como o outro vai receber. Sim. Então, eu diria assim que o diálogo não está, não está aberto, assim, né? Porque não tem, não é que não tem, não é que não satisfaça, pode ser que não satisfaça mesmo, né? Mesmo falando do que gostaria, mas aí pode ser uma questão de química, não sei. E nesse caso, isso existe, isso existe. Neste caso, o que seria o mais recomendável diálogo franco e aberto e esclarecer em todos os pontos. Exato. E é um diálogo de adulto, né? É bem de adulto. Entendi. Para você que está chegando agora, a gente está conversando com o Bob Clempis, tema relacionamentos, a gente está aproveitando e fazendo a gravação aqui para a Rádio Palermo e colocamos no ar também aqui pelo Instagram. Quais que são suas redes sociais aí, Bob? Eu tenho o meu site, né? bobclempis.com.br O Insta é bob__clempis e meu WhatsApp é 11 9 9909 3801. Legal. Outra questão, Bob, por que somente as mulheres reclamam disso? Por que que no namoro ele era de uma forma, depois que casou, é outra? Olha, eu acho que nós podemos, que posso dizer, né, que era uma coisa de projeção e uma coisa de expectativa, né, porque uma coisa é estar num relacionamento e não conviver dentro de um relacionamento, né? Então, e aí, assim, aí depois tem aquela possibilidade, né? Bom, depois que casar eu dou um jeito nisso, eu vou mudar ele, qualquer coisa assim. E sabemos que ninguém muda ninguém. Isso é fato. Mas é uma questão de diálogo mesmo, né? Do que é o outro, né? De ter uma um relacionamento aonde seja mais profundo a relação, né? A intimidade do casal, né? É quando tanto um quanto o outro se permite abrir o seu espaço sagrado, né? E mesmo pela dor, né? Que é esse estado sagrado e vulnerável, né? Ter amor ao outro. Sim. Porque, assim, ambos evoluem na relação. Você acredita que diferença de questão econômica, nível intelectual, social, atrapalha um relacionamento ou pode se conciliar e ter um bom relacionamento, um bom casamento, uma boa relação? É. Eu diria, assim, para você, é possível, né? É bem possível, mas tem que ter uma maturidade muito grande, muito grande, né? Durante a minha vida profissional, eu trabalhei na Natura e com, basicamente, mulheres, né? Principalmente na Força de Vendas, e vi muitos casais se separando, né? Porque o homem não suportava a ascensão profissional da mulher. Não é que não aceitava, era muito difícil conviver, né? Uma mulher que ganhe mais do que eu, né? Mas isso é cultural, né? Que o homem é o provedor, que o homem tem que ser o mais, né? Isso é pesteira, mas é cultural, né? O provedor vem desde lá do tempo das cavernas, né? Desde aquela época. É, desde aquela época. Então, é difícil para o casal, né? Primeiro, o homem se sentir igual, mesmo a mulher tendo uma uma ascensão profissional, uma remuneração maior, né? E a mulher também se sentir igual, E aí, seja cultural, seja financeiro. Interessante essa questão. No início, você falou da questão de pai e mãe, né? Substituição, dos papéis, a gente sempre casa com um parceiro ou parceira parecido com o nosso pai, com a nossa mãe, ou isso não tem nada a ver? Olha, eu não tenho dados estatísticos, né? Mas, possivelmente, se olharmos pela visão sistêmica, nós filhos sempre vamos honrar de alguma forma o nosso pai e a nossa mãe. E por mais diferente que seja, muitas vezes é muito igual o que os pais fizeram. para você ter uma ideia, profissionalmente, vou te dar o meu exemplo. Sim. a minha ascendência é, por parte de pai é japonesa, parte de mãe é italiano, alemão e indígena. Eu trabalhei em empresa japonesa, trabalhei em empresa alemã, eu trabalhei em empresa brasileira, né? Eu tive carro de origem alemã, de origem japonesa, mas eu não tive de origem francesa, né? E também não tive de origem italiana. meu pai era comerciante, a minha mãe vendia produtos de porta a porta, tipo, naquela época se chamava de revendedora ou sacoleira, caso ela vendesse várias marcas. Minha mãe vendia várias marcas de cosméticos. A minha carreira profissional começou numa empresa de venda direta, né? e basicamente a minha vida inteira eu trabalhei em venda direta. Então, é assim, nossa, mas como é que acontecem essas coisas? Sim. E esse processo que eu acho que é louco, né? Porque é um processo que é inconsciente, tá certo? essa palavra. Totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. E ok. Agora, quando se tem consciência disso, fica melhor, né? Sim. Quando se tem consciência e, vamos dizer que, de ter a possibilidade de fazer diferente, aí você consegue fazer diferente. Entendi. Por exemplo, o que eu faço hoje, né? Nem meu pai, nem minha mãe faziam. Profissionalmente falando. tá certo que, para mim, desde a adolescência, as pessoas vinham e falavam comigo, contavam coisas, contavam seus segredos, suas agonias e tudo mais. Eu conheci histórias de todo mundo, mas também eu não abria a minha boca, né? Se alguém me contou uma coisa, é segredo, né? Eu era assim na adolescência. Bom, ainda sou. Hoje, nossa, mas a minha filha marcou uma constelação com você, ela disse que já fez, e você não me falou nada? Eu falei assim, aqui tem que falar, é sua filha, não sou eu. Verdade. Então, assim, com todo o meu trabalho, eu sempre digo que o nosso propósito, ele está sempre presente conosco. hoje me perguntam, mas por que eu fui fazer tudo aquilo ali? Tudo aquilo que eu já estudei, que eu fiz de workshop e tudo mais. Falei assim, ok, foi para me autoconhecer? É verdade. Mas hoje eu vejo que tudo o que eu fiz me deu bagagem também para poder ampliar o que eu faço hoje. Por mais que o tema seja relacionamento, mas não posso deixar de te perguntar sobre essa questão. Como ter consciência disso, desse papel, para ficar mais fácil? Você falou aí do caso de profissão, da sua vida, mas quem está aí nos acompanhando e está nesse dilema, será que eu faço isso, não faço, sigo aquilo ou não sigo? como é que a gente pode captar isso de uma forma consciente? É olhando para. Olhando genuinamente para. Isso pode ser dentro de um processo de coaching, como também pode ser um processo de constelação. mas vai depender muito de qual é o background, o que a pessoa está trazendo como história dela para poder ver um caminho. Tanto o coaching quanto a constelação são caminhos. O coaching tem um processo um pouco mais longo do que a constelação, mas dentro do coaching eu também faço a constelação, que às vezes é bom porque alavanca, dá saltos quânticos, vamos dizer assim. Entendi. Mas seria, teria que saber assim, o que a pessoa está trazendo e que época da vida que ela está? Quais são as dores, por exemplo? Onde que me sinto que está emperrado? Nossa, fiz tanto e não consigo andar, não consegui ir para frente. Porque tudo que acontece no sistema ele é inconsciente, como você tinha a falar. Tudo que acontece no sistema é inconsciente. O que a constelação faz é trazer luz para isso, trazer a consciência aquilo que está de alguma forma acravantando a vida da pessoa. é preciso saber um pouco da história para saber aonde que é que pode estar um troncamento. Perfeito. E vocês podem conhecer mais o trabalho do Bob Clamps. Agora, na pandemia, como é que você está atendendo aí, Bob? Você ficou um tempo online ou continua presencial? Estou totalmente online desde março do ano passado e estou seguindo online. Tanto o atendimento individual, uma constelação individual, o coaching que é individual também, como também se a pessoa quer fazer a constelação com pessoas, também é online. Aí eu tenho um grupo de pessoas da qual eu confio, acredito nelas, totalmente seguro. Eu cuido muito desse, nós chamamos de campo, de trazer pessoas com qual eu tenho a confiança. Eu acabo indicando o outro, mas vem por indicação. Eu não deixo aberto. Quem quiser participar, não. Eu prezo muito essa questão vamos dizer dessa segurança, desse estado de confiança. E os cursos? E o online, já estou com clientes dos Estados Unidos, da Holanda, Austrália, Japão, homens. Enfim, então, isso aumenta o leque de atuação. Os cursos estão, me sei agora, semana passada, no sábado, que é um curso de formação de constelação familiar e organizacional juntos. Esse é um diferencial, eu não conheço nenhum outro lugar que faça essas duas formações em conjunto. As vagas estão abertas? As vagas estão abertas? Sim, pode. Não, não, pode. Eu trabalho com grupos pequenos para poder acompanhar mais de perto cada um, porque, para mim, não é o volume, mas é a qualidade e a profundidade que possa ter com cada um dos integrantes do grupo. Entendi. Então, no máximo, são seis pessoas. Então, eu tenho, ok, duas vagas. Estou trabalhando com quatro, ok, mas pode ser mais duas. Entendi. Uma outra questão, para quem está chegando agora, a gente está falando de relacionamentos com o Bob Clamps, de que forma a constelação pode ajudar, se não na solução, mas minimizando algumas situações que estão atrapalhando o relacionamento? Porque muita gente tem a ideia de que pode ser algo mágico, milagroso, como que é? É um processo? Em que velocidade é, Bob? Depende também um pouco de cada um. Porque do quanto que a pessoa se entrega para. A constelação vai até onde o cliente está preparado para ir. Se a pessoa dá uma travada no meio da constelação e não vai, nós paramos a constelação. Porque não dá para forçar uma situação. uma constelação não é afinal feliz sempre. Não, não é. A gente vai até onde a pessoa pode ir. Agora, nessa questão do relacionamento, são muitas possibilidades que impedem um bom relacionamento. Porque nós estamos falando de inconsciente. Teve uma constelação de uma mulher e ela queria olhar para a relação com o marido. E ela trouxe, em função do campo, daquele momento, mas ele teve uma amiga, na verdade, ela gostava dele, pelo que me parece. Ela nunca disse, mas meu marido falou que achava que ela gostava. Ou seja, era um amor platônico. E ele só tinha amizade com ela para poder andar de bicicleta. Porque ela tinha, ele não tinha. Mas isso marca profundamente. Então, as nossas relações lá de trás, principalmente a primeira, ela é muito forte. é muito forte. E outra, qual é o... Se é um casal que se separa e refaz a vida afetiva, de saber efetivamente qual é o lugar de cada um. Tem uma outra mulher que falou assim, eu achava que era o certo e foi assim que eu fiz. E ela fez muito bem. porque era o segundo casamento dele, mas o primeiro dela. E do primeiro casamento dele, ele tinha filhos. E ele sempre colocou os filhos em primeiro lugar. Então, pela ordem, pela hierarquia, os filhos vieram antes dessa segunda mulher. A prioridade vai ser. Mas, a gente olha para as relações e infariavelmente o pessoal olha, ou é seus filhos ou sou eu. Aí dança. Aí dança. Então, assim, qual é a situação que a pessoa está vivendo? Que história ela traz de relações? Que história ela traz de relações até do seu próprio sistema? Porque nós trazemos as questões do sistema. O padrão masculino que eu vivi desde a minha infância, adolescência, o padrão masculino era do meu sistema. E depois a gente vai lapidando de acordo com o que amplia a nossa visão, convivência, maturidade. como também traz do feminino. Uma amiga minha que atende mulheres que sofrem violência, a mulher falou assim, eu não sabia que isso era uma violência, porque minha avó apanhava do meu avô, dos dois lados. Meu pai batia na minha avó, a irmã apanhava do marido, e ela não é brasileira. Na minha terra é assim, a mulher apanha, para mim isso é normal. Então, tem uma questão cultural também esse olhar. E que é muito forte. E é muito forte. Então, que padrões eu tenho de relacionamento? Como é que eu enxergo esse relacionamento? No livro do Bert tem uma passagem que é de um treinamento que ele estava fazendo com os terapeutas, uma mulher falou assim, olha, eu amo o meu maninho. Não tenho o que falar dele, mas eu sei que eu preciso me separar. Aí o Bert perguntou a ela, seus pais estão juntos? Não, eles estão separados. Quantos anos sua mãe tinha quando eles se separaram? 35. Quantos anos você tem? 35. Então, repete um padrão inconsciente de separação. É como se não pudesse viver um relacionamento, um casamento mais duradouro do que viveu a mãe. Assim, ela, de alguma forma, ela é totalmente consciente, ela diminui a dor da mãe por ter se separado. mas não vai diminuir nunca. Não se separar. No casal, não se separar. Incrível. tem muitas coisas, tem muitas coisas que dá para olhar como padrão, como é o sistema. E não tem certo, não tem errado. É. Ou foi como foi e é como é, mas tudo pode ser ressignificado. aliás, esse é o trabalho da constelação. Incluir aquilo que negamos, reconciliar com isso, ressignificar, se despedir deste padrão para poder seguir em frente. Plenamente. Legal. Mas é um processo. Sim. A gente está conversando aqui com o Bob Clems, falando de relacionamentos e o quanto a constelação pode auxiliar nesse processo, Bob. Quem quiser entrar em contato com você, marcar um atendimento ou participar dos cursos, qual o seu contato? O mais fácil é vir pelo WhatsApp, que é 11 9 9909 3801. E no meu site Bob Clems tem lá a descrição das atividades dos serviços que eu preço. um pouco mais discriminado. Quando o papo é bom, a gente já está com 40 minutos de entrevista. Sério? Oh, parece. Começou até ficar com calor agora. Olha, Gil, como que é aqui? Deixa eu ver. Gil Romelo, psicologia. Bob, sou fã. Bom dia. Ah, sou fã. Obrigado. Gratidão. Valeu aí. se quiser comentar É, eu tenho uma amiga minha. Seja bem-vinda, Com vontade. Com vontade. Ô, Bob, não sei se você tem visto uma série, somente nos portais de internet, que tem aquela sessão cotidiana, comportamento. Existe uma série de reportagens mostrando que muitos relacionamentos estão indo para a questão aberta, para a questão liberal. E aí vem homenagem a Trois, fala de swing. Como que a constelação encara essas questões? Essa é uma pergunta bem complexa, eu diria. primeiro, o que leva um casal a querer ter esse tipo de relação? Seja aberto, uma homenagem, o suar, o que for. O que está por trás disso? quando eu falei logo lá no começo da questão que tanto a mulher quanto o homem podem ter fantasias e não fala isso para o parceiro, parceira, aí tem um entrado. Aí busca uma relação aberta para poder viver. Isso. homenagem para poder viver isso? Ou até uma questão homoafetiva pode estar envolvida? Agora, o que está por trás de querer ter um relacionamento assim? Você já atendeu alguém com essas questões? Já. Já atendi. tem uma coisa, Cláudio, que é cultural, mas isso provavelmente seja mais um pouco da nossa geração anterior ou posterior. Muitos garotos, e eu lembro disso na época da minha adolescência, falavam essa mulher é para casar, essa mulher não é para casar. E quando se fala que essa mulher é para casar, essa mulher não é para casar, qual é, como é que é a relação sexual com essas duas mulheres? É como se a mulher para casar fosse uma meio que santificada, e aí não explora isso. Ou mesmo a mulher que foi educada numa outra cultura, numa outra história, onde está se preservando também. Mulher não pode ter desejo, desde quando que mulher não pode ter desejo? Só uma cultura que vem lá do passado. É, agora, o ponto é, se a pessoa está preparada para as consequências dessas escolhas, precisa ter uma visão completamente à frente do tempo. para conseguir sustentar isso. Eu tive casos um pouco parecidos assim, mas não nas vias de fato, mas com os desejos e tudo mais, que a gente olha para isso e diz assim, ok, então vamos olhar para isso. Mas sustentar é difícil, é difícil. É porque de alguma forma quebra a questão dessa relação. Mas você acredita que se fosse... Pode falar. Não, pode complementar. Tem uma teoria que diz assim, que eu não me lembro agora de onde é essa teoria, de tanta coisa que andei fazendo, não lembro. que é assim, quando nós dormimos com uma pessoa, nós dormimos com tudo que ela já foi. Quando temos uma relação com uma pessoa, com tudo que ela já foi. Entendi. Mas você acredita que há um... que aí vem o peso muito da cultura brasileira, tem aquela coisa, isso é bom, isso é ruim, tem o peso religioso, cultural, que é forte, mas você acredita quando é... tem um... é consenso entre as partes, não é... isso é negativo ou positivo do ponto de vista da constelação? Na constelação, nós... não se diz que houve adultério. na constelação se diz que a pessoa teve uma relação fora do casamento, não é? E que isso tem consequências, não é? Porque não se sustenta. Vai precisar muita resiliência de ambos para que possa continuar juntos. Entendido. É a mesma coisa que acontece quando o casal eles acabam engravidando e acaba fazendo um aborto. Isso é pesado demais para os dois. pode acontecer de não ficar junto? Pode. Pode acontecer de ficar junto? Pode. Mas vai precisar de muita resiliência. Quando você fala nessa questão de resiliência, isso tem mais a ver com o campo que você falou no início do nosso papo, isso acaba interferindo, mexendo de uma forma que as partes não conseguem mais se estruturar isso, não conseguem mais viver da maneira que viviam. Isso. É, exato. O que que vai a, vamos dizer assim, o que vem são sentimentos de culpa. eu atendi uma senhora que ela queria olhar para uma, queria olhar através da constelação por que que as mulheres do sistema dela se separavam e todos os motivos eram a questão de traição. E durante a constelação, essa foi uma constelação presencial, surgiu algo que eu fui falar com ela, você chegou a fazer algum amor? Ela falou assim, fiz. Por que você não me falou o que tinha feito? Porque tinha pessoa presente aqui, eu não queria que soubesse, porque esse é um segredo que eu carrego com o meu marido, que estão separados. E eu só fiz o aborto porque ele pediu para que fizesse o aborto. Caramba! E ele mesmo separado com uma questão de profunda como é que eu posso dizer? Talvez pela culpa mantinha uma relação com ela de poder suprir em alguns aspectos. A coisa é muito mais profunda do que a gente imagina. É muito mais. É muito mais. E essa é a beleza que vejo na constelação. Eu tenho amigos que são psicólogos e tudo mais e às vezes estão dentro de um processo com determinado cliente. Faz uma constelação e alavanca, porque às vezes não consegue, vamos dizer assim, chegar. uma outra questão, Bob, também é muito comum hoje em dia tanto homens quanto mulheres que já foram casados, têm filhos, de repente saem do armário entre aspas. Como é que você entende esse processo e como isso acaba impactando todo esse campo familiar? Olha, não é simples essa questão do assumir a homoafetividade. Isso não é simples. Isso tem a ver com vamos dizer, com a história do sistema também tem a ver. Não só, mas também tem a ver. Então, assim, se a pessoa traz isso para a realidade, de viver essa realidade, que bom. Que bom. Porque senão fica um fantasma. na constelação não existe julgamento para absolutamente nada. Se diz na constelação que tudo está a serviço de algo, de algo maior. Que não quer dizer que devemos ser complacentes, mas de entender não só o fato em si, mas o que está em torno de tudo isso. Para poder aliviar as pessoas. Que elas possam seguir em frente. Porque o nosso sistema de educação faz muita culpa. aliás, a cultura judaico-cristã adora uma culpa. Então, assim, aí fica difícil, fica bem difícil. Pode falar. Agora, quando acontece casos como esses que você relatou e que eu perguntei, dentro da lei, vamos dizer assim, da constelação, isso quer dizer que em algum momento dos nossos antepassados ocorreu isso e a coisa ficou embaixo do tapete e agora está vindo à tona por pessoas diferentes? Tudo que vem à tona, que pode vir à tona, em uma parte, pode ser por uma exclusão do passado em gerações anteriores. O que acontece é que em gerações futuras, inconscientemente, a pessoa se maranha no destino da outra. Então, ela começa a... Você já deve ter ouvido algo semelhante. Fulano de tal ou fulana de tal é igualzinho a ciclano. Quem é ciclano? Ah, é um parente distante, ele sumiu e não sei o quê. E fica todo mundo boca de sirica. Porque esta pessoa que se maranhou no destino desta outra está trazendo para aquele sistema, para aquele momento, a inclusão daquela pessoa. entendi. Isso é uma lei. É uma lei. Não sei se chamar de lei, mas é uma coisa que acontece. De se maranhar. Sabe por quê? Porque nós não carregamos somente o DNA do sistema. Nós trazemos também o psicoemocional do sistema. todos os medos do sistema são passados para as gerações que têm à frente. Não faz isso, não faz aquilo, cuidado com isso, não sei o quê. Entende? Então você vem trazendo tudo isso. Isso é muito forte, né, cara? É muito forte, muito forte. Eu lembrei de um caso aqui só para a gente ir faltando cinco minutos, mas durante muito tempo na minha casa a minha mãe tinha uma ideia que era o seguinte, deu um probleminha ali na vista e dor de cabeça era a fígada. E aí o ano passado eu passei no hospital e me perguntei existe isso mesmo? E eu falei não, não tem nada a ver, não tem uma relação com a outra, né? E durante décadas eu acreditei nessa questão lá. Então imagine uma coisa boba, imagine coisas mais complexas, né? Exato. Veja, né, falando de relacionamento, né, o que muitas mulheres ouviram, né? Olha, vai estudar, não dependa financeiramente do marido, né, porque o homem uma hora vai aprontar e não sei o quê. Então a mulher já vai carregada de tudo isso. Mesmo que fale que não acredita, mas lá no fundo é assim, né? Quantas mulheres eu atendia falando assim, então, sabe, eu queria fazer uma constelação porque eu tenho o dedo podre, né? Eu sempre arrumo o pior cara pra estar com medo. Nunca mais fale isso, né? A palavra felada cria a realidade, né? E é assim que as crenças se vão, e é assim que se tornam os padrões pela repetição. Nossa. né? Então, não traga mais isso pra você. Agora, tudo bem, então existe um padrão, então vamos olhar pra esse padrão e ver o que que ele tem, esse padrão. Gostei dessa, como que é a palavra falada? Cria a realidade. A gente tem que se atentar a essa questão, hein? Bob, mais uma vez, deixa os seus contatos aí pra gente. Ah, legal. Mas já acabou assim? Foi tão rápido? 57 minutos aqui. Ok. Maravilha, maravilha. Então, vamos lá. meu WhatsApp é 11 999-09-3801, meu site é bobclegts.com.br, meu Insta é bob__clegts. Estou à disposição. Legal. A entrevista vai ficar aqui no IGTV, vai passar em vários horários também na Rádio Palermo, só digitar aí rádio palermo.com.br e gratidão aí pela parceria, Bob, você que tem acompanhado aí o nosso trabalho e apoiado e que você tem aí cada vez mais sucesso com o teu trabalho, consultório, atendimentos, constelação. Ok. Gratidão. Gratidão pela lembrança, né, pelo seu trabalho, né, poder estar aqui não só divulgando, mas informando a todos. Sim, com certeza. Eu que agradeço. Abraço aí a todos que participaram também, comentaram, comentaram e um bom friozinho aí, final de tarde. Obrigado. Até mais. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.